Olá, boa noite. Com o início, em 12 de abril, a campanha de vacinação contra a gripe em Belo Horizonte ainda não decolou. De acordo com a Prefeitura, apenas 24 mil pessoas foram até as unidades de saúde para ser imunizadas. A cidade recebeu 270 mil doses, mas neste primeiro momento, apenas crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias estão sendo vacinadas, além de gestantes, mulheres que acabaram de dar à luz e trabalhadores da saúde. A meta é vacinar, neste primeiro momento, 90% da população-alvo, composta por 280 mil pessoas. A parcela que mais procurou pela vacina foi de crianças de 6 meses a 5 anos. A Prefeitura estima que cerca de 12 mil pessoas do grupo foram imunizadas. Além disso, 6 mil trabalhadores da saúde foram vacinados, 5 mil gestantes e 1.200 puérperas. Por medida de segurança, pessoas que receberam a vacina contra a Covid-19 precisam respeitar o intervalo mínimo de 14 dias para tomar a dose contra a gripe. André Crestino, para o Horizonte Notícias Informa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho